Abençoados, você sabia que houve uma manipulação para ocultar o nome do nosso Criador? O termo do nosso estudo é, e ao será conhecido a todos, e ao será conhecido a todos. Abençoados, infelizmente, não temos muito acesso aos livros originais, mas com a mente de Cristo podemos desvendar esse mistério, que há muito tempo nos foram escondidos pelo sistema atual religioso judaico, e o Criador, através de Isaías, ele diz, Isaías 52,6, Portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. Então, é claro que Deus tem um nome. Ele diz que o povo conhecerá o meu nome, então é claro que ele tem um nome. O nome dele não é Senhor, o nome dele não é Deus. Deus não é nome, Deus é um título de supremacia. Senhor não é nome. Apesar de Senhor ter um grande fundamento atrás dessa palavra, mas será tema para outra hora. Então, amados, que relevância saber o nome de Deus na graça de Deus, toda. Quando vamos procurar uma pessoa, por exemplo, que se chama José, e chegamos na casa desse José, e gritamos, André, ele não te atenderá. E se atender, dirá, aqui não mora nenhum André. Eu me chamo José. Sendo assim, é muito importante conhecer o nome do nosso Criador. Quando você se referir a ele, você sabe o nome dele. Ah, meu irmão, o Deus é Espírito. Sim, mas Deus não é nome. Você tem que usar o nome dele. Deus pode ser vários deuses. Os povos antigos, os povos cananeus, tinham vários deuses. Cada um com o seu nome. Baal, Moloque, Acerá, e os deuses romanos, e os deuses gregos. Então, você tem que saber o nome do seu Deus. Qual o Deus que você serve? Eu sirvo a Deus. Que Deus? E Al é o seu Deus. Você tem que saber o nome do seu Deus. Portanto, ele diz, portanto, meu povo conhecerá o meu nome. Naquele grande dia, saberá que sou eu que profetizo a voz. Sim, verdadeiramente, sou eu que falo. Ele queria dizer, o povo saberá que sou eu que estou falando, e não qualquer outro Deus. Por isso, é a importância de se saber o nome do seu Criador. Está dizendo que os filhos de Israel colocariam o nome do Criador no nome deles. Mas qual o nome? Nessa tradução de João Ferreira, não diz o nome. Qual o nome que era? Qual o nome que era para ser postos aos filhos de Israel, se as pessoas se baseassem nessa tradução de Ferreira e de Almeida? Nas Bíblias de línguas judaicas modernas, está escrito assim, vamos ler aqui, Êxodo 3, 14. Quando Moisés pergunta o nome do Criador, eu vou aos filhos de Israel, e eles me perguntam o seu nome, que nome direis? Então, está escrito assim, que quer dizer, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eyer, Eyer, significa eu serei o que serei. Aqui, traduzido na Ferreira de Almeida, eu sou o que sou. Mas corresponde ao verbo ser, a primeira pessoa de singular do futuro do indicativo, do verbo eu. Enfim, não é o nome de ninguém, é um verbo. Deus não é o nome de ninguém, Senhor não é o nome de ninguém, eu sou não é o nome de ninguém, Eyer, Eyer, não é o nome de ninguém. Amém? Deveria estar escrito, né, no hebraico, sério, legítimo, Aniru. Aniru significa eu sou. Mas acontece que essa tradução, não existe, nas escrituras originais. Existe lá, quando Moisés pergunta, ele não diz eu sou, ele não diz Eyer, Acher, Eyer, ele não diz eu serei o que serei, ele diz, E o de rei vai vir rei. E ele diz, esse é o meu nome eternamente, E o de rei vai vir rei. Eis do 3, 14 e 15, a mesma passagem, mas na versão agora de King James, você vai ver que aqui em King James, misturaram tudo, cada versão eles misturam um pouco. nessa King James, você vê que eles misturaram um pouco de cada coisa, mas podemos, com a mente de Cristo, tirar aqui, um bom proveito dessa passagem. Eis do 3, 14 e 15, 14 e começa assim, então afirmou Deus a Moisés, já botaram o Deus grego, é uma versão grega, a Moisés, eu sou o que sou, uma versão grega latina, e devei dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, 15, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, e ao er, o Deus de vós, já mudou, já se aproximou do nome do Criador, na versão King James, e ao er, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou, até vós, embora também, não é uma tradução correta, é uma latinização, do tetagrama, Yud-Re-Vavirê, que é o nome de Deus de Israel, Yud-Re-Vavirê, é o nome do Deus de Israel, a latinização, desse nome, Yud-Re-Vavirê, nasceu, Iau-er, depois, Jaffer, ou Javé, e Jeová, onde é usado aí, para as igrejas, testemunhas Jeová, usa Jeová, mas são nomes, que não são legítimos, são nomes, que não são verdadeiros, são nomes, latinizados, latinizados, não corresponde, ao correto, nome do Criador, amém? Número 6, 22 está escrito, assim diz mais o Senhor a Moisés, na versão hebraica, está escrito, Aqui se vê claramente, o nome do Criador, Yud-Re-Vavirê, mas preste atenção, irmão, se você for, me chamar na minha casa, você gritará lá, A-N-D-R-E, A-N-D-R-E, ou me chamarás de André, André, me chamarás de André, porque o meu nome é André, o nome não se fala, as letras do meu nome, formando as palavras, André, Então, o mesmo acontece com o Criador, ninguém chama o Criador de Yud-Re-Vavirê, mas, do nome que representa, essas letras, A-N-D-R-E, formam um nome, André, e Yud-Re-Vavirê, formam o nome, Yau, esse é o nome do Criador, Yau, amém? Essa versão do King James, Yau-er, embora se aproxima um pouco do nome do Criador, mas não é o nome do Criador, o nome do Criador é Yau. Daniel, em oração, em Daniel 9,19, ele diz ao Criador, O Criador, Ó Senhor, ouve, Ó Senhor, perdoa, Ó Senhor, atende-nos, e põe mãos, a obra, sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque a Tua cidade, e o Teu povo, se chama pelo Teu nome, substituir o nome Yau, por Senhor, tudo para ocultar o nome do Criador, mas a mente de Cristo, desvenda essa tramóia, qual o nome do povo, a qual Yau se manifestou? O povo judeu, que no hebraico se escreve Yaudim, não é Yau-ru-dim, é Yaudim, Yau-ru-dim, é o nome latinizado também, aonde deu origem ao nome judeu, amém? Vem do ídice, do hebraico judaico moderno, o nome judeu, o nome original é Yaudim, né? E todos os filhos de Israel, receberam o nome do Criador em seus nomes. Então, Jeremias, que é um nome latinizado em português, esse nome, Jeremias, no judaico, latinizado, é Yirme Yau-ru, no nomes originais, no hebraico original, é Irme Yau, Isaías, Yesha Yahu, no original, Yesha Yau, Elias, é Eliahu, no original, Eli Yau, Jesus, no judaico latinizado, Yeshua, ou Yeshua, no original, Yau-shá. Então, Daniel, 9,19, ele diz, ó Deus meu, porque a tua cidade, e o teu povo, se chama pelo teu nome. Então, já conhecemos um pouco, sobre o povo. todos aqueles servidores de Yau colocavam o seu nome, no final do seu nome, ou no princípio do seu nome, colocavam o nome de Yau. Foi, foi enviado para as comunidades judaicas, enviou para os gentios, que significa os estrangeiros, porque eles acham que os estrangeiros não podem saber o nome real do Criador, embora o próprio Criador esteja revelando hoje o seu nome, porque isso já foi profetizado, todos saberão o meu nome. Então, não é homem que vai impedir Yau de agir. Então, nós vemos aqui, Jeremias, Isaías, Elias, que tudo tem o Yau no final, e todos os filhos de Israel faziam isso. Elias, Elial, Isaías, Ieshaial, Jeremias, Irmial, Jesus, Yau-Xa. Jesus já tem Yau no compenso. Yau-Xa significa Yau salva. Então, Daniel 9,19, ó meu Deus, porque a tua cidade e teu povo, já sabemos do povo. Agora, vamos conhecer a cidade. Hoje, conhecemos essa cidade por Jerusalém. É uma Jerusalém ao nome judaizada, latinizada, português, em português. Temos também Yerushalayim, que é o nome do judaico latinizado, que levou a influência grega, grega latina. No original hebraico, arcaico, se escreve Yau-Xa-Lan. Yau-Xa-Lan. Salam. Vem do aramaico. E era a língua oficial da Palestina, Nazaré, Cafarnaum, onde Yau-Xa foi educado. E essa língua aramaica é falada hoje nos países palestinos, arábicos, egípcios. Uma língua chamada de língua semita central, parentes do hebraico e das línguas neo-aramaicas. Então, Yau-Xa-Lan ou Yau-Sa-Lan significa Yau-Epaix. Língua falada na antiga Israel. Lembram-se de Melquisedeque que era dito ser o rei de Salém. Na verdade, se escreve Salã. Usada também hoje pelos palestinos e povos muçulmanos como um cumprimento que eles fazem quando se encontram. Salã leico. Que significa que a paz, que a Salã, a paz esteja sobre vós. Quando eles se encontram, eles falam Salã leico. Que a Salã, a Salã, a paz esteja com vós. Está vendo? Como é que a Salã significa paz. Então, ele era rei da paz que a Bíblia diz que Melquisedeque era rei da paz. Rei de Salã, não é Salém. É mais uma tradução, né, grecolatina, que influenciou a língua judaica moderna. As religiões também judaica moderna. Amém? Salã. Então, Yau-Shalã, Yau-Shalã, ou Yau-Shalã, ou Yau-Shalã, todas as duas formas é correta. Contém o nome do Criador. Daniel 9, 19, ó meu Deus, ó Deus meu, tua cidade e teu povo se chama pelo meu nome. A cidade, Yau-Shalã, e o povo, Yau-Udin. Udin é como se fosse o nosso plural, né, quando a gente escreveu alguma coisa em plural, o Yau-Shalã, o hebraico aqui usa o Din. O Din é uma forma para mostrar o pluralismo de alguma coisa. Né? Então, Yau-Shalã, e o povo, Yau-Udin, é como se fosse o plural significando um grande povo, o povo de Yau. quando Moisés perguntou o nome dele, embora tentaram manipular essa passagem, mas quando Moisés pergunta que nome eu direi aos filhos de Israel, ele falou, Yau, esse é meu nome eternamente. Como é que ele ia chegar aos filhos de Israel, Yau, o Deus dos seus pais me enviou a voz, Ah, Moisés, mas qual é o nome de Deus? Eles sabiam, e eles guardavam para eles. Moisés não sabia, Moisés estava chegando ainda, Moisés era um príncipe do Egito, não conhecia ainda, estava ainda sendo guiado pelo Yau, para a libertação daquele povo, o povo sabia pelos antigos. Então, Moisés, qual é o nome do Criador? Qual é o nome do nosso Deus? Ele falava, eu sou, ele nunca poderia falar essa palavra. Eu sou o quê? O povo ia falar assim, eu sou o quê? Ah, eu serei, aí está se achando Deus, eu serei, que negócio é esse? Acher, eie, acher, eie, é a mesma coisa de que eu serei, né, o que serei, sou o que sou. Então, está claro aqui que ele, o nome que ele disse a Moisés foi Yau. quando ele chegou ao povo, disse Yau, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o povo logo creu. Está clara a palavra, amém? Então, portanto, Isaías 52, 6, Yau, através de Isaías, Isaías, ele diz, né, Isaías, Yashayal, ele diz, portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele grande dia saberá que sou eu que profetizei a voz, sim, verdadeiramente sou eu que falo. Então, ele, ele está dizendo, meu povo conhecerá o meu nome. E hoje estamos conhecendo esse nome, amém? Glória a Deus por isso. Entenderam que Yau é o verdadeiro nome do seu Deus? Amém? E não é Yau, não é Jeová, não é Jafé, é Yau. Yau é o nome do nosso Criador. Amém? O irmão que me pediu sobre esse estudo aí, espero que tenha esclarecido um pouco, tenho muitas coisas para dizer, mas outra hora falo mais um pouquinho sobre isso aí. Fico por aqui, até a próxima, graça e paz. e aí Legenda por Sônia Ruberti